Vambora, vambora. Você faz isso aí, eu vou lá? Aham, tenta roubar lá. Eu não consigo roubar isso não. Sério? Eles nem dão tanto dano, na real o damo que é corta, mas... Eu acho que você consegue, velho. A gente vai vir em mim, pô. Vai lá. Tenta. Ó. Tentou. Roubou, pô, falei? Muito bom, velho. É incrível, é o Revolta. Deus é bom, Deus é bom o tempo inteiro comigo, velho. Oh, Deus é bom. Obrigado. Obrigado.